Esse é um corte baixo do mesencefalo, imediatamente acima da transição ponto mesencefárdica, que é uma transição bem sutil. A característica desse tipo de corte é que nós observamos aqui o pedúnculo cerebral contendo os tractos descendentes, córtico espinhal, córtico nuclear, córtico pontino. Observamos já a presença da fossa interpeduncular e essa região é conhecida como base do pedúnculo cerebral. Imediatamente após a base, nós observamos uma área enegrecida, escura, bastante evidente no corte tradicional, que é a substância negra, que é exatamente o marco que delimita a base do tegmento mesencefálico. E, posteriormente, nós observamos o teto do mesencefalo. A separação do tegmento mesencefálico do teto do mesencefalo é feita por um plano imaginário que percorre essa pequena cavidade, que é o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral divide a região mais posterior, conhecida como teto mesencefálico, da região mais anterior, conhecida como tegmento mesencefálico. Nesse corte baixo, chama a atenção do tegmento um grupo de fibras próximo à linha média, que são fibras transversais, que corresponde à decursação do pedúnculo cerebelar superior. As fibras do cerebelo decursam nesse plano. Logo abaixo, nós encontramos fibras do feixe tegmentar central, que nós observamos aqui nessa linha média. E, em torno do aqueduto cerebral, a substância cinzenta peri-aquedutal ou substância cinzenta central. Alguns cortes nesse nível do colígono inferior, você observa nessa região, principalmente cortes novos, o núcleo do nervo troclear. Outro fator relevante nesse posicionamento mesencefálico é a presença do leminisco medial e do leminisco espinhal, nessa região lateral do mesencefalo. Ambos constituem uma faixa lateralizada, em formato de C. Nós observamos bem nesse tipo de peça. Em outro corte anatômico, mais ou menos na mesma topografia, nós observamos aqui a base do pedúnculo cerebral, substância negra um pouquinho mais apagada, a decursação do pedúnculo cerebral superior, substância peri-aquedutal, o aqueduto cerebral, e aqui, um pouquinho mais evidente que na peça anterior, nós temos a presença do leminisco medial e do leminisco espinhal juntos nessa topografia. Esse é um corte alto de mesencefalo. Nós observamos aqui ainda a base do pedúnculo cerebral, a substância negra lateralizada, o núcleo rúgulo bem evidente nesses cortes altos. Ao invés de você observar a degustação do pedúnculo cerebral superior, você observa essas duas estruturas arredondadas correspondentes ao núcleo rúgulo. Às vezes, observa junto dele a cápsula do núcleo rúgulo, que são fibras cerebelo-rúbricas ou cerebelo-talânicos que passam nesse posicionamento. A substância peri-aquedutal bem evidente aqui. E o posicionamento dos leminiscos, o medial e o espinhal, na região um pouquinho mais posterior. Nessa peça, é possível observar ainda, curiosamente, a emergência na fossa interpenocular do nervo óculo-motor. Nem todas as peças você tem a sorte de evidenciar isso aí, mas aqui eu observo muito bem a topografia da emergência da raiz nervosa do óculo-motor. Esse é outro exemplo de corte alto, que nós observamos aqui a base do pedúnculo cerebral, a substância negra, um núcleo rúgulo muito evidente com a cápsula em torno dele. Essas cápsulas são fibras que vão em direção ao próprio núcleo rúgulo ou vão em direção ao talon passando externamente ao núcleo rúgulo. Fibras cerebelo-rúbricas ou cerebelo-talânicas. Nesse plano de corte, que é um plano de corte a nível do colículo superior, nós observamos a substância periaquedotal e aqui, curiosamente, ao lado dela, os núcleos do nervo óculo-motor. Nem sempre você observa. Curiosamente, nessa peça está para ver os núcleos óculo-motores aqui nessa região.